Seu Chico, leva lá. O seu Alfredo. Repetido por Padre, pela Força, Arte de Coelho. Esse nosso trabalho, ele tem se desenvolvido, sim, com bastante carinho, com bastante dedicação, de entregar essa pequena lembrança para o seu guarda. Muito obrigado, de coração. Obrigado. A nossa Brasco, ela começou em setembro de 2002, não, noventa? Noventa, noventa é como foi, já? Noventa e dois, são dezesseis anos. E nós começamos as primeiras atividades aqui nesta comunidade. Aí depois, com os andando, com os andando, com os pará-la na Glória e a Gabriela, fizemos a volta e estamos aqui, novamente, na comunidade de São Miguel. É uma comunidade, tipicamente, polonesa, onde predomina ainda os poloneses. E não sabíamos as portas para quem pudesse abrir a Brasco. Nós pretendemos fazer, neste ano, de 2009, o baile da eleição da rainha da Brasco. Que gostaria que a nossa rainha, que é Maria, hoje, ficasse de pé, para que todos conhecessem a nossa rainha. E nós teremos eleição neste ano. Pretendemos fazer aqui, se a comunidade nos permitir, dentro do século. Nós pretendemos, também, este ano, fazer o nosso tão encantado ognismo. Conversamos, já, com o Padre Tilson, já nos autorizou. E, eu acho que, este ano, nós vamos fazer acontecer o ognismo. Junto com o ognismo, nós vamos apresentar um pouquinho dos nossos dores da culinária brasileira, que a nossa amiga Úrsula tem trabalhado tanto para trazer este resgate, que nós vamos fazer a sopa na Brasco. Então, junto com o ognismo, nós vamos ter a sopa na Brasco. Estejam convidados, nós vamos marcar a data e avisaremos. o nosso trabalho é a nossa comunidade. A senhora está a senhora, dona Helena. Gostaria que o nosso presidente entregasse, então, ao presidente daqui da comunidade. Muito obrigado pela abertura. E fica essa lembrança marcando o nosso passado por aqui, o nosso trabalho é a nossa escola. Desculpe, mas temos um aviso rápido. O senhor Paulinho Lopes da Silva, em direção de Abranches, ele nos informou há pouco que já está no site do YouTube a filmagem do ano passado. Vimos em uma participação corporal de Abranches. E esse, a filmagem de hoje, ele vai colocar a versão, já vai estar, no site www.youtube.com.br. Vocês vejam, eu sinto a diferença e já cresceu. Já vai se ampliar. Vamos divulgar isso aí para outros núcleos, aqueles que usam a internet, para tomarem conhecimento. Isso que é bom, porque nós tínhamos ressaltado. E mais um avisozinho, gente. Dia 27 de janeiro, agora, a Brasco comemora 19 anos de vida. Vamos ter um jantar especial, especialíssimo, no museu, lá no restaurante de beleza em Santa Felicidade. Quem quiser comparecer, nós contamos, contamos o trabalho. E pedimos que o presente, fora da igreja, devemos ter uma dúzia. Hoje, no Evangelho, ouvimos a mensagem que, da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, Jesus sabia que a partir do dom é o momento mais fraterno que existe na face da terra. E os polonenses abraçaram essa tradição e, no momento mais lindo do ano de hoje, o tempo do Natal, costumam abençoar e partilhar o amor, o ato. Continuando essa tradição aqui hoje, nesta noite, queremos desejar uns aos outros Muita saúde, muita paz, Muita bênção, bem de Deus. Antes da bênção de seu Pótreo, vamos invocar a Bíblia sobre Deus, Senhora, sobre a nossa Pátria, sobre o nosso Brasil, e sobre todas as malunhas. Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do nosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Nossa Senhora Licença, rogai por nós, oremos. Senhor Jesus Cristo, que tendo compreensão do povo, abençoastes no deserto, os cinco planos, nós vos pedimos, abençoe este o Pátria, e o trabalho nosso de cada dia, para que alimentados, destipam, sejamos fortes na luta contra o mal, e na prática do bem. Isto vos pedimos, após que sois o pão vivo, que dá vida, e a salvação ao mundo, em união com o Pai, e o Espírito Santo. Amém. Em seguida, nós faremos, então, a partida, cada um pega, um pedacinho, e depois comprimenta, tirando um do outro, um pedacinho do pão, e assim se desejando, felicidade, paz, amor. Então, cada um pega um pedacinho, e vamos se cumprimentar. Terminada a partida do Pátria, nós, então, convidamos todos, para essa compartilhização, nesses pratos. Antes, só um minutinho, antes do canto, nós temos aqui, mais um presente, para que essa linda cesta, pela presença dele, nós estamos lhe oferecendo, isso daí, tá bom? Então, muito obrigado, mais uma vez, pela presença, Cristo, muito obrigado, muito obrigado, pela paciência, e o carinho, para vocês, pela participação, um feliz dois-mães nova, um homem que Deus nos abençoe. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL